E olha, um idoso de 74 anos foi preso agora à tarde suspeito de estuprar uma menor de 12 anos em Paripueira. Informações da polícia que ele abusava sexualmente da menor de 12 anos agora, desde que ela tinha 9 anos. O delegado nos enviou um vídeo, acompanhe. Fomos procurados por familiares de uma crise de apenas 12 anos, que noticiou que essa criança estaria sendo vítima de abuso sexual. E que só tomaram conhecimento, pois a criança seria submetida a uns exames médicos. E a criança, temendo tal descoberta, relatou para os familiares que, desde os 9 anos, estava sofrendo tais abusos. E adiante da noticiação, demos início à investigação, foi aberto o inquérito policial. A delegada solicitou algumas diligências, uma delas a de condução carnal, no qual ficou constatado que realmente a criança estava sofrendo abuso sexual. Quantos eram? Dentre outros fatos, né? E... Quantos eram? A delegada representou pela prisão temporária, que foi apreciada pelo judiciário em tempo aberto. E, na data de hoje, foi determinada a prisão e cumprimos a devida prisão, o devido mandado de prisão. O elemento agora vai ser ouvido e encaminhado para o sistema prisional. Vai ficar recolhido até que o inquérito seja concluído. E, provavelmente, essa prisão deverá ser convertida em prisão preventiva.